O meu marido sempre me bateu. No início pensava que a culpa era minha, que não devia ter feito isto ou aquilo. Ele pedia-me desculpa, eu pedia-lhe desculpa e ficava tudo bem até à próxima vez. Acabei por perceber que nunca seria diferente, que ele nunca iria mudar. Fiquei porque tinha três filhos pequenos para criar.